A questão de microtransação em games pagos nos dias atuais é uma coisa que está aparecendo cada vez mais no mundo dos games. Diariamente a gente vê as microtransações aparecendo de diversas maneiras. E isso acaba sendo uma coisa que se torna o padrão da indústria. A gente vai ter que se acostumar com isso, mesmo dando o nosso feedback seja positivo ou não. O grande problema acontece quando uma empresa mente na cara dura, falando que não vai fazer uma coisa e meses depois vai lá e faz exatamente isso. Isso já aconteceu com o The Division, que disse que não haveria microtransações e meses depois colocou diversas microtransações dentro do game. E agora também está rolando com o Fallout 76 da pior maneira possível, que é fazendo com que o jogo fique pay to win. Ou seja, quando você paga para poder literalmente ter benefícios que modificam a gameplay para você ganhar de outros jogadores. Olá pessoas, aqui em Fala com Vocês é o Lionel da Central. Hoje eu estou aqui com o White e também com o Luke Vader, que vai estar dando a opinião deles sobre essa notícia que a gente vai estar passando para vocês. Está a cara de pau, né? Essa vergonha que a Bethesda fez de mentir na cara do consumidor e fazer com que o Fallout 76 fosse pay to win. Que coisa feia, hein, White? Isso aqui é ridículo, né, cara? Então, cara, assim, a Bethesda, quem não lembra, eu sei que não viu o nosso vídeo, tem a fraude das bolsas. A Bethesda, ela ia vender uma edição, ia não, ela vendeu uma edição de colecionador que vinha uma bolsa bonita, né, com um tecido, assim, de exército, não sei o quê. Aí quando chegou a bolsa na casa das pessoas, era de nylon, toda fodida, tá ligado? Sim. A galera pedindo reembolso e, mano, os caras, foi um fracasso, né, tipo, ela mentiu sobre a edição e tal. E agora sobre microtransação que, porra, é patético, né? Falou que não ia ter, não bota, cara. Falou que não ia ter, não bota. Está aparecendo o No Man's Sky agora, falando que tem multiplayer, não vai ter mais? Pois é, né, Lionel? Aí a Bethesda agora mentiu, vai ter agora microtransação, né? E essa microtransação não é somente cosmética, como já tinha no jogo, até, né, tinha uma grande porta branca muito bonita para comprar lá no jogo. E é o seguinte, cara, a gente vai explicar para vocês agora como que aconteceu isso, né? Como que a Bethesda está colocando esse Pay to Win dentro do jogo lá, eu expliquei para a gente e a gente vai debater. Olha só, galera, desde o anúncio de Fallout 76, lá na E3 do ano passado que a gente teve, a Bethesda deixou bem claro que não teríamos microtransações que não fossem apenas cosméticas. Eles prometeram que se você fosse investir dinheiro em Fallout 76, você só conseguiria comprar itens meramente cosméticos que iam estar, né, não auxiliando a sua gameplay. Inclusive, um dos desenvolvedores principais do jogo falou que isso era um aspecto fundamental para não deixar que ele perdesse essa essência de RPG e ficasse sempre balanceado. A gente passou por todo o problema de marketing de Fallout 76, passamos pelo problema daquelas bags mentirosas, né, daquelas bolsas que vieram de nylon horrorosas e chegamos a pegar o game, né, que é simplesmente uma porcaria. Além de todo esse problema, ao invés da Bethesda ir lá e consertar o jogo que está cagado, que está uma bosta, eles não vão lá e tentam arrumar o jogo. Não, eles tentam fazer da seguinte maneira. Olha só, até o dia 4 de fevereiro, que a gente teve agora em 2019, eles deixaram uma semana com um evento de super-heróis, basicamente, do Fallout 76. No universo do Fallout tem umas HQs de super-heróis e eles disponibilizaram roupas, outfits de super-heróis na loja paga do Fallout 76. Então, pela uma bagatela de até no máximo 26 dólares, que dá aí mais ou menos quase uns 60, 70 reais, né, se eu não tô louco, você poderia comprar as outfits dos super-heróis. E até o dia 4 de fevereiro, se você estivesse utilizando essa roupa de super-herói, você ia ganhar mais 15 de vida. E isso acumulava com pessoas que estão no seu esquadrão. Então, se você ficasse em uma squad de 4 pessoas, e as 4 pessoas, cada uma utilizando uma roupa de super-herói, todo mundo ia ter um total aí de 60 de vida a mais. Ou seja, essas roupas que são só disponíveis pra galera que tá fazendo pela microtransação, vai ter um benefício de ter muito mais vida do que a galera que não tá comprando a roupa. E quando você pega pra analisar, ah, mas é só 60 de vida... Galera, 60 de vida no mundo de Fallout é um total de 12 níveis de evolução. Você literalmente tá pagando pra ter 12 níveis de vida a mais que outros jogadores. E vale lembrar que Fallout 76 tem PvP. Sim, então se você fosse meter numa luta com outros jogadores, você claramente vai ter uma vantagem sobre esses inimigos, inclusive sobre essas squads. Ou seja, meter um evento desses, essa uma semana aí de itens pagos, é literalmente pay to win. É literalmente você quebrar o jogo e fazer uma coisa dessas. E o mais importante, que eu acho pra mim, é você mentir pra gente. É quebrar uma promessa, vocês fizeram uma promessa de que não ia ter microtransação que não fosse apenas cosmética. E aí vocês vão lá, meses depois, depois que o jogo já tá mais cagado após o lançamento fracassado que vocês fizeram, vocês vêm e enxotam essas microtransações na nossa guela. Isso daqui é uma falta de vergonha, isso daqui é literalmente cuspir na cara dos seus consumidores, dos seus fãs, a gente que segue vocês desde Oblivion, que a gente segue vocês e tem puta de um respeito por vocês, e vocês não tem um respeito com a gente mentindo pra gente. Então isso é simplesmente ridículo, é uma falta de atenção e carinho com o consumidor absurda. E eu tenho certeza que vocês também devem achar que pelo menos o fato deles mentirem pra gente é uma puta de uma sacanagem, não é galera? O que vocês acham sobre o fato deles mentirem pra gente? Sim, eu acho que assim, não é pelos 20 centavos, não é pelos 60 de HP, é pela mentira, com certeza. Se eles falaram que não ia ter, não era pra ter. A gente sempre pega no pé aqui das empresas quando elas mentem. No caso, No Man's Sky, né, foi um grande exemplo disso, que os caras falaram que ia ter multiplayer e não tinha. Sabe, isso é muito preocupante, porque se eles mentem agora, eles podem mentir nos próximos jogos. Uma nova geração tá chegando aí, já vai ter um novo The Elder Scrolls, e aí? Vai ter Pay to Win The Elder Scrolls também? Vão fazer um online junto, vai ter micro transação? Vão dizer que não vai ter, depois vai ter? Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, não dá pra confiar mais em qualquer coisa que eles falam, não. Principalmente aí, Bethesda agora, que aconteceu isso. Também não dá muito pra confiar na EA, então tem que ficar muito ligado, né, Lucas? Então, o que eu acho em relação a tudo isso é o seguinte, eu não, pra falar bem a verdade, eu não vejo muito problema disso tá acontecendo em Fallout 76 por um motivo muito simples. ninguém joga essa merda, ninguém, cara, o que você conhece, assim, da sua lista de amigos? Fala assim, porra, eu jogo Fallout 76, ninguém, cara, ninguém quer jogar esse, eu ganhei esse jogo, joguei ele 10 minutos e desinstalei, entendeu? Então, assim, existe o fator agravante ainda de uma micro transação em um jogo que tem PVP, porque eu até, vocês sabem a minha opinião, eu até acho legal, por exemplo, você ter micro transações em jogos como, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey, que você vai lá, compra, beleza, é um jogo só você, enfim, é você mesmo se trapaceando. Single player. É, single player, é você mesmo se trapaceando. Agora, o jogo PVP, cara, você não pode ter uma micro transação de uma coisa que vai melhorar os seus stats, entendeu? Não tem como você fazer isso, se você fizer isso, você tá sabotando o jogo, né? Levando aí pro exemplo do Injustice 2, que é um jogo que o meu canal é só focado nisso, lá você tem melhoramentos que você pode conseguir, mas você não pode comprar esses melhoramentos, você pode ganhar os melhoramentos, e aí alguns modos de partida online você pode usar eles, que muita gente não gosta, fala, ah, o cara vai lá e vai jogar nesse modo, aí você tá jogando com uma outra armadura, o cara fica falando, ah, mas você tá roubando. Não, tô roubando, eu consegui isso jogando, não comprando. Agora o Fallout 76 vem e coloca isso, tipo, você vai lá e compra. E detalhe, cara, 60%, você imagina 60% num squad, você não vai matar os caras nunca na vida. Você não vai, velho, não vai. É ridículo, mas é o que eu falei, cara, ninguém joga esse jogo, então tanto faz, entendeu? Mas você pensa em seguinte, hoje é só 15 de vida a mais, amanhã é o quê? É uma arma a mais, é uma arma OP que vai estar lançando? É uma bomba nuclear exclusiva? Sabe, a gente já viu isso com o The Division, eles falaram que não ia ter microtransação, meteram um mês depois de microtransação no The Division. E, tá, mas era só skin, Lion. Ah, e não modificava nada na gameplay. Tá, mas vocês prometeram uma coisa, não tiram na nossa cara e fizeram uma coisa dessas. Então, ó, ontem era só skin no The Division. Hoje é 15 a mais de vida no Fallout 76. Amanhã é o quê? Não dá pra confiar nesses caras. É, é o que aconteceu no Far Cry New Dawn, que você só zera se você comprar uma arma pra detonar o jogo, foi o que aconteceu. Ou fica 20 horas coletando etanol pra melhorar o equipamento. Cara, a gente não conseguiria zerar, porque a quantidade de etanol que a gente tinha que pegar no Far Cry New Dawn era absurda. Tinha que comprar, a gente foi lá, comprou uma arma e zerou. Era o jeito, não tinha o que fazer, entendeu? Eu nunca vi um jogo que te obriga a comprar arma. Exatamente, o jogo que você é o mais barato, né, que ele tá na live e na PSN, acho que 150 reais, mas ele te obriga a gastar 60 reais, né, que foi o que a gente gastou pra poder comprar a arma. Não tem como fazer de outro jeito. O que eu acho, é que eu acho que a gente devia pegar, tipo, o Fallout 76 pra PCs e pra ele mandar como vírus pros inimigos, tá ligado? Cara, é um erro atrás do outro, é uma coisa que eu não consigo entender, cara. E assim, o pessoal da Central tá ligado que eu não sou tão, eu não sinto tanto ódio de microtransações assim. Porque tá rico. É. Eu até gosto em algumas situações, né, mas o Fallout 76 é uma coisa que, assim, eles erraram desde o começo do Fallout, desde que foi anunciado o Fallout, já foi errado, né. A engine do Fallout é uma engine antiga, o jogo não ficou legal. Eu ganhei esse jogo e não joguei, pra vocês terem uma ideia. Na verdade, assim, eu entrei, olhei pra ver se era aquilo mesmo, porque tava todo mundo falando tão mal. Foi direto pro banheiro vomitar. É, e depois desistir. E aí comecei a zipar e mandar pros meus inimigos, entendeu? Então, assim, não, realmente, é, eu acho que a Bethesda tá indo pra um caminho que não dá pra entender, né, cara? Porque eles fizeram, inclusive, umas paradas lá que você ganhava uns negocinhos e tinham umas microtransações lá na loja. Mas eram uns preços tão absurdos, cara, e era coisa que quem jogou Fallout 4 sabe que eram itens que tinham no Fallout 4, eles não tiveram nem a cara de refazer os assets, né. Ou seja, de remodelar os negócios. Eles querem ganhar dinheiro com coisa que eles já tinham feito. A gente conhece muito isso. E sim, eu estou falando da Ubisoft, mas enfim, isso é coisa pra outro vídeo, né, cara. Pô, mas é impressionante, cara, impressionante. Mas a Bethesda remodelou o Fallout 4 inteiro no 76, cara? Não remodelar uns itenzinhos ali não é nada. É, remodelou, sim. Cara, a Bethesda, tipo, junto com a EA Games, ela tá indo aí pra um buraco muito profundo e é uma pena, né, cara, porque é a criadora de Skyrim e a gente espera que realmente que Skyrim, o próximo Skyrim, seja bem feito, seja, por exemplo, como foi o último. E de preferência que ele tenha melhores gráficos, né, o que é um problema geralmente nos jogos da Bethesda. É, The Elder Scrolls 6 tem que ter uma nova Índia, né, pelo amor de Deus. Eu acho difícil de ter, né, cara, uma nova Índia. Mas tem que ter. Cansou já isso, Bethesda, por favor. Ou pelo menos arruma essa, tá ligado? Tipo, otimiza, melhora. O mais engraçado, cara, desculpa te cortar o it, mas o mais engraçado é que eu não sei se vocês já perceberam, tem um vídeo de um cara que fez uma análise do Fallout 76 e ele fala que os mesmos erros que tinham no Fallout 4, tem no Fallout 76. É os mesmos bugs. Isso que fica bem claro, realmente, que os caras reaproveitaram o jogo, só colocaram lá, tipo, mais funções no jogo, né, e é isso, cara. Isso tá virando comum na indústria. A gente jogou recente, eu e tu, aí, em co-op, o Far Cry New Dawn, tinha os mesmos bugs do 5, tinha no New Dawn, as empresas tão reciclando até os bugs, cara. Exatamente. Não dá pra entender. Pelo menos o Far Cry New Dawn, ele tinha uma ideia de ser uma sequência do Far Cry 5, né. Já o Fallout 76, não, ele é um jogo novo, é parte do... É um prequel, né? É, entendei? Então, tipo, é complicado pra cara. Então fica complicado, velho. Você não consegue confiar nessas empresas. E aquela galera que fica falando, tipo, ah, não, eles não vão fazer uma coisa dessas. Ah, não, as DLC do futuro é tudo de graça. Mano, você não consegue mais ter um senso de confiança com nenhuma empresa hoje em dia, sabe? E a gente precisa, sim, reclamar sobre essas coisas, porque senão esses caras vão ficar sambando na cara do consumidor, vão fazer o que quiser, até um ponto que a gente vai chegar num momento em que você paga 200, 300 conto no seu jogo, e o jogo vai ter os mesmos aspectos de um jogo mobile de celular. Ah, você morreu? Paga 15 conto aqui pra ter mais uma chance nessa fase. Vocês acham que a gente tá muito longe disso? Porque do jeito que tá ficando, eu não acho que tá longe não, mano. Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. Isso daqui é uma falta de respeito, e eu realmente espero que pelo menos a Bethesda tome, sim, punições, pelo menos a comunidade gamer, que, sei lá, a galera boicote ainda mais o jogo que já tá um fracasso, né? Ninguém joga, né? Ninguém joga lá, né? Ninguém joga, a gente já tá boicotando. Mais ainda, velho, porque, sério, a Bethesda, que é uma puta de uma empresa que fez games incríveis, eu acho que eles acham que eles têm um passe livre, tá ligado? Eles pensam, não, a gente fez Skyrim. Não, a gente fez Fallout 3. Mano, eles pensam que, tipo, ah, eles têm passe livre pra fazer o que eles quiserem. Vocês não têm passe livre, velho. Vocês não podem fazer o que vocês quiserem. Vocês não vão fazer a mesma coisa que ele fez no Battlefront? Acorda, velho. Acorda. Para com isso que a gente não é tocha, a gente não é cego. Então, tem que tomar cuidado, sim, com essas coisas e a gente tem que criticar, sim. Beleza? Então, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa história? Deixem nos comentários a sua opinião. Vamos debater sobre essa notícia. E, é claro, se inscreva aqui na Central pra não perder as nossas próximas notícias, nossos próximos debates. Clica no sininho de notificações pra não perder os uploads. Beleza? Checa também o canal do Lucas, o Luke Vader. A gente vai deixar o link na descrição. Dá uma passada lá. Se inscreve que ele tá trazendo também vídeos bem legais, especialmente de games de luta que ele sempre tá cobrindo. Beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi online, o White e o Luke. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Eu acho que vocês tenham um ótimo dia.